Ninguém pode servir a dois senhores Porque amando a um despreza o outro Não podeis servir a Deus E ao dinheiro, por isso vos digo Não vos angustieis por vossa vida Que comereis, que bebereis, com que vos vestireis Acaso a vida não vale mais do que o alimento Olhai as aves do céu Não semeia nem sem fã Vosso Pai Celeste as alimenta Quem de vós, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora só A medida da sua vida E da roupa, por que vos preocupais Olhai os lírios do campo Salomão não se afatiga Nem fia Salomão não vestia como eles Buscai primeiro O reino de Deus E tudo O será dado Não podeis Não podeis servir a Deus E ao dinheiro Buscai o reino de Deus O reino de Deus Ninguém Ninguém Pode servir a dois senhores Porque amando a um Despreza o outro Não podeis servir a Deus E ao dinheiro E ao dinheiro